Tem pessoas que dizem o seguinte, eu vou ser completamente diferente do meu pai, eu vou ser o oposto da minha mãe, eu não vou ser igual a ele nem a ela, você vai morrer tentando, porque eles estão aí dentro de você. Existe uma lógica por trás de toda a família, existe uma construção familiar e se você não respeita essa construção familiar, sofrimento começa a ser gerado na sua vida, uma desordem, ausência de ordem começa a acontecer, uma desordem começa a se instalar na sua vida, e perceba que quando eu digo isso, a desordem acontecer, é essa desordem ir degringolando várias áreas da sua vida. Exemplo, existem pessoas que se não corrigir isso, nunca conseguirá ter um bom relacionamento amoroso, tem pessoas aqui que estão solteiros, solteiras há 2, 3, 4 anos e nunca conseguirão um relacionamento se não corrigir o que eu vou mostrar aqui, porque provavelmente tem muitas pessoas que já estão casados com o seu pai ou a sua mãe, e se eu já estou casado com o meu pai ou com a minha mãe, como é que eu vou ter espaço para um relacionamento amoroso? É impossível, porque você já está casado com o seu pai ou com a sua mãe, eu digo casado energeticamente, casado simbolicamente, não com o anel, você fez uma cerimônia, e você se casou com o seu pai, mas é energeticamente, você já está bloqueado, e não há espaço para uma outra pessoa. Muitas pessoas aqui nunca vão conseguir um relacionamento amoroso, porque aconteceu o seguinte, eu fui abandonada, pelo meu ex-marido, eu fui traída, e agora eu tenho um filho, e esse filho que veio daquele relacionamento, é o meu amor seguro, porque esse menino nunca vai me trair, como o pai fez, e aí eu me dedico agora, única e exclusivamente para o amor desse filho, porque é o meu amor o quê? Se-guro, e aí eu me caso com o meu filho, coloco o meu filho, de 10, 12, 15 anos, no lugar de meu marido, e tudo o que eu quero fazer agora é para ele, eu chamo ele de minha vida, meu tudo, e isso é pesado demais para aquela criança, porque eu estou tirando ela de lugar de filho, e colocando num lugar onde ela não deveria estar, sem falar das pessoas que criam desordens, porque querem ser pai dos pais, já viu gente que quer ser pai do pai, pai da mãe, quer ser mãe dos seus pais, e vive cagando regra para os pais, mas está errado o que você está fazendo, você não poderia fazer assim, você está sendo irresponsável, olha como é que você está tratando a minha mãe, olha como é que você está tratando o meu pai, vai ficar bebendo até quando? Seu bebum, seu drogado, sua desequilibrada, filhos tentando ser pai dos pais, filhos tentando corrigir os pais, olha que loucura, porque eu sei o que é melhor para você minha mãe, eu sei o que é melhor para você, eu sei o que é certo para a sua vida meu pai, olha o tamanho da arrogância, da soberba dessa pessoa, e porquê que tudo isso acontece? Qual que é o impacto disso na sua vida? Na construção da sua vida épica? As coisas certas no lugar certo, para que você possa estar livre, para gozar o que existe de melhor no mundo, e deixar cada pessoa no seu rolê, se os seus pais, se os seus irmãos, se aquele seu amigo, se essas pessoas querem manifestar aquele tipo de vida, vai de você parar de ser o salvador, que quer tentar salvar todo mundo, que acha que sabe o que é melhor para todo mundo, eu sei o que é melhor para você, meu pai eu sei o que é melhor para você, minha filha, eu sei o que é melhor para todo mundo, e aí você tenta salvar todo mundo, porquê? Porque você tem um checklist de regras, de como minha mãe deveria ser, um checklist de regras, de como meu pai deveria ser, porque o pai perfeito, ele é assim, o pai perfeito não faz o quê? O pai perfeito não maltrata, o pai perfeito não bebe, o pai perfeito não usa drogas, o pai perfeito não trai, a mãe perfeita, ela é amorosa, ela é carinhosa, ela é fiel, ela não me compara com a minha irmã, e aí quando o meu pai, ou a minha mãe, ou seja lá quem for, não se adequa ao meu checklist, eu começo a intervir, eu vou mudar você, eu vou mudar você, porque você deveria ser assim, porque se você fosse assim, seria maravilhoso, mas de onde você tirou isso minha filha? É que eu tirei esse checklist do meu sovaco, eu ando ele agora julgando as pessoas, e quanto mais você excluir o seu pai, ou a sua mãe da sua família, as questões sistêmicas são magníficas, quando você exclui alguém da sua família, o comportamento do excluído volta, para que o excluído seja honrado, você exclui alguém da sua família, porque talvez, o seu pai tinha um comportamento, a sua mãe tinha um comportamento, e você exclui completamente aquela pessoa da sua família, e você diz, eu vou criar meus filhos diferente, porque tudo o que fizeram comigo foi ruim, tudo o que fizeram comigo foi errado, tudo, você tem certeza que é absolutamente tudo, tudo o que foi feito foi ruim, ou algumas coisas foram ruins, e outras foram magníficas, só que você escolhe lembrar só o que foi ruim, será que logo que você nasceu, a sua mãe te bateu, ou ela amorosamente te deu leite materno assim que você nasceu, será que tudo foi realmente ruim, e são essas questões que fazem você perder energia, porque em vez de construir a sua vida, você fica se metendo em querer corrigir, coisas que você acha que estão erradas, ou que não deveria ser do jeito que são, e aí você perde tempo, perde energia, e o mais importante, você desestrutura o ambiente, porque imagina só, se eu saio debaixo dos meus pais, tento ir para cima deles, para poder controlar a vida deles, e liderá-los, porque eu sei da minha cabeça, do meu sovaco, que eu sei o que é melhor para eles, imagina como é que os seus irmãos ficam, eles não sabem nem quem eles tem que respeitar mais, eles nem conseguem mais ir falar com os pais, e vão falar com você, e aí o que que acaba acontecendo? Que você pega a tua energia vital, psíquica, a tua energia, a tua vitalidade, e vai lá, tentar ser pai dos seus pais, tentar ser pai dos seus irmãos, e sabe para quem que falta a sua energia? Para o seu filho, falta energia para o seu marido, falta a sua vitalidade para a sua esposa, porque você está tentando, assumir um papel que não é possível, é impossível você tentar salvar os seus pais, é impossível você tentar salvar essas pessoas todas, e sabe porquê? Porque não é o seu papel, uma criança nunca é capaz de salvar um adulto, o adulto salva uma criança, uma criança não é capaz, e perto dos seus pais, você sempre vai ser uma, uma criança, eu passei 10 anos da minha vida, tentando mudar o seu Luiz, e mudar a dona Cleusa, eu não consegui, eu destruí, naqueles 10 anos, o relacionamento que eu tinha com meu pai e com a minha mãe, porque eu tirei do suvá, com o cheque lixo do pai perfeito, porque o pai perfeito não bebe, o pai perfeito não usa drogas, o pai perfeito não trai, o pai perfeito ele tem responsabilidade financeira, o pai perfeito isso, meu pai não é isso, então eu vou mudar ele, e vou dar de dedo na cara dele, e falar, seu moleque, você é um moleque, e toda vez que eu fazia isso, quem é que mais sofria? eu, a minha criança era chicoteada, eu sentia um vazio dentro de mim, que não tinha tamanho, eu fiz isso durante uma década, porque eu tinha esperança, que eu ia mudar os meus pais, porque eu tinha a soberba, de achar que eu sabia, o que era bom para os meus pais, não, minha mãe, você não pode dizer assim com meu pai, pai, você não pode dizer assim com minha mãe, vocês estão parecendo isso, parecendo aquilo, e eu virei, o menino de recado, do meu pai e da minha mãe, eles começaram a jogar comigo, era mais ou menos assim, você tem que falar com seu pai, porque o seu pai está assim, assim assim, seu pai só bebe, seu pai só isso, pode deixar que eu vou lá, olha que loucura, a pergunta é, por que que você minha mãe, escolheu meu pai para estar junto? por que que vocês escolhem ficar juntos? essa pica da senhora, resolva isso, eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho ali minha esposa, meu filho, meus negócios, eu vim aqui só para tomar um café, e comer uma tapioca, mas eu não, eu queria transformar meu pai, eu queria mudar minha mãe, porque eu queria salvá-los, você acha que deu certo? é óbvio que não, porque isso é impossível, é impossível, é impossível, e depois, eu în Vozcova, Obrigado.